Olá, uma boa tarde de sexta-feira para todo mundo entrando no ar mais um Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE, também pelo site tve.com.br e pelo nosso perfil oficial no facebook, que é o facebook.com.br RadarTVS. Tu não foi lá, aproveita e já dá aquela curtida na nossa página. Hoje no programa tu fica por dentro das notícias do mundo da música do nosso quadro antenado, direto de Pelotas. Hoje a gente vai fazer uma tarde com muito reggae music, com a banda que veio tocar para a gente fazer a nossa trilha sonora, Solo Fértil. E aí 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 Todo rio tem sua vertente Temos a fé o que nos alimenta Vivendo um país de simplicidade Em algo pleno que nos orienta Cada coração tem um livre destino Quando a alma vai de igual pra igual Então estar só não é estar sozinho, não Sinta a energia espiritual Vai ecoar Esse canto de paz Por todo canto é E quem sente, quem sente Vai entender Vai ecoar E quem puder sentir Vai entender 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 Tá aí, muito bom essa galera da Solo Fértil, que veio lá de Pelotas. Vão ficar com a gente até... Ó, 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 aqui, ó. Vão ficar com a gente até o final do programa. Agora a gente confere o nosso quadro antenado com várias notícias do mundo da música. Roda aí. Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo O tempo certo Para você O tempo certo Para você e eu E aí 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 Você pode entender o seu tempo E aí 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 essa onda que a gente vem, na união de ideias, união de energias, para estar trazendo uma coisa legal através do reggae, trazer a nossa energia, pintar esse quadro aqui, essa galera, uma galera, reggae sempre de galera. É isso aí, irmão. Que legal, que legal, galera. E vocês estão trabalhando as músicas desse disco, nesses shows sábado no Shopping Total, depois também tem em Farrupilha? É, às 15 horas no Shopping Total, à noite no Panamá Estúdio, aí domingo vamos à Farrupilha, aí a gente toca em Farrupilha às 15 horas também, voltamos a Porto e a gente toca com a banda Groovy Eye e o DJ Cláudio Cunha no Agulhas Bar. Lá com o pessoal da Dinâmico, Cláudio Cunha. E aí já deixamos o convite para essa galera, para que colhe junto a raça do reggae de Porto Alegre, que está fortalecendo. É muito importante, brother. Com certeza. Lasca na tela aí as redes sociais da galera, para quem quer saber, vocês têm vários vídeos também, né? Tiveram uma caminhada com o pessoal da tribo de Já também, né, cara? Como é que foi esse contato com a galera lá do Norte? Brother, foi maravilhoso, assim, veio numa época, como o nome do disco diz, né? É o tempo certo. Naquele momento, para nós, foi inspirador conhecer aquela galera e aprender um pouco, né, com os veteras do reggae. A gente teve a oportunidade de fazer dois shows junto com eles, assim, né? E trocar ideia, trocar informação, foi maravilhoso, brother. É um exemplo de superação, né, cara? Exatamente, brother. E de resistência, né? E de resistência também. Principalmente resistência na música underground, né? Na música que leva uma mensagem, leva uma palavra. Tribo de Já é referência pra gente. Legal. Vamos reforçar o serviço então, onde é que ele vai? Vai na 3, vai na 2. Reforça o serviço aí, convida a galera pro show no final de semana. Então, raça do reggae, eu quero convidar vocês pra estar amanhã às 15h30, no Ceva Total, no Shopping Total. À noite, às 22h, estaremos no Panamá Estúdio. No domingo, em Farroupilha. Vamos a Blautbeer, em Farroupilha. E retornamos a Porto Alegre, no Agulhas Bar, junto com a galera da Groovyá, que vai ser pesado o reggae, é só chegar, e a casa é nossa. Legal, legal. Vamos conferir mais uma, então, a saideira da galera do solo fértil que veio tocar ao vivo pra gente aqui hoje no Radar e lançando o Tempo Certo. Damos graças, irmãos. Salve a raça de pelotas aí que acompanha o trabalho. Zona Sul, Rio Grande, Porto Alegre. Tudo é uma família. Música reggae é família, amém. Vem, vai, amado. Música reggae é família, amém. Vem continuar, chegou aqui, Trouxe um amor, essa canção nos fez sentir E atravessou um oceano E é, já confirmou todos os seus planos E nos fez entender que temos muito mais a saber Do que nos foi contado Nos mostrando o dever de estender a mão Ajudando e sendo ajudado O espírito em você é um direito, é um dever Não julgando serás respeitado E o restante ocorreu, meu destino Seu já está caminhando do lado Meio de lá, chegou aqui Trouxe um amor, essa canção nos fez sentir E atravessou um oceano E é, já confirmou todos os seus planos Caminhei, consciente da paz de verdade Consciente da minha realidade Consciente da nossa amizade Amizade Percebe o sentimento Rastafari Despertando o caminho do bem Positividade Positividade Amizade Senta você também Não espera o amanhã Não espera acabar Ah, não espera o amanhã Eu venho de lá Chegou aqui Ouço um amor Essa canção Desperse em ti Eu venho de lá Chegou aqui Trouxe um amor Obrigado, pai Obrigado, pai Pai pelo ensinamento Obrigado, pai Pelo alimento Obrigado, pai Pelo ensinamento Obrigado, pai Pelo alimento Espiritual 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 Tchá, 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 tchá Nos libertou Tchá, tchá, tchá Nos ensinou Nós não precisamos chorar Nós não precisamos sofrer Tchá, tchá, tchá Nos ensinou O Naita Ping Vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai Vai vencer, vai, vai vencer Vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai Vai vencer, vai, vai O poder da consciência despertada em cada pessoa que caminha livre Livre, livre pelo estrago, livre pelo cão, livre pela vida, livre pela Babilônia 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 Pela Babilônia